E olha só essa informação, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, instituição então tradicional, séria em vários estudos, apontou que o nosso estado, Santa Catarina, lidera pela segunda vez o ranking de bem-estar no Brasil. Nós fomos então às ruas para saber qual é a opinião das pessoas sobre essa relação, dinheiro e felicidade. Hum, faz pensar, né? Vamos ver. A pesquisa desenvolvida pelo economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, levou em consideração a taxa de inflação e a média de desemprego no último ano. Com uma economia diversificada, Santa Catarina ocupou a menor taxa de desocupação do país, 6,2%. Para Daniel, as condições econômicas dos trabalhadores influenciam no bem-estar e no índice de felicidade. O dinheiro financia a moradia, acesso ao lazer, educação e a tratamentos de saúde, entre outros itens. Levamos essa discussão para as ruas. Será que o dinheiro financia a felicidade? Em parte traz, sim. Mas o importante para mim mais é a saúde, o conviver das pessoas, né? É isso que para mim é importante. Mas o dinheiro é importante, sim. A felicidade é um estado emocional, envolvido em uma rotina ou missão de vida. Para o psicólogo Andrei Souza, existe sim uma relação subjetiva entre os ganhos financeiros e a sensação de bem-estar. Eu não digo que é uma coisa direta, se você tem dinheiro, você tem felicidade, né? Mas é de interesse as coisas que o dinheiro pode oferecer, né? Claro que existe uma grande realização de vida para cada pessoa, né? Mas para isso a gente precisa partir de uma situação básica de vida, né? Que é ter uma moradia, ter um meio de transporte, ter um trabalho, ter acesso à saúde, né? Ter acesso aos meios de diversão, entretenimento, enfim, né? Então, quando a gente fala no dinheiro, eu acho que parte disso, né? Mas não se resume, não é algo direto a isso, né? O escritor americano Joe Vitale classifica a expressão dinheiro não traz felicidade como uma crença limitante. Segundo ele, é possível ter riqueza e prosperidade e manter o equilíbrio em outras áreas da vida. A aposentada Margarete não conhece o autor, mas concorda. E graças a Deus eu sou feliz com o dinheiro. E eu sou uma boa pessoa, eu estou na igreja, vou em uma excursão, vou visitar as famílias, vou em qualquer lugar, mas tem que ter o dinheiro, né? Pagar minhas contas, tudo em dia, é pouco lindo. Eu acho maravilhoso. De acordo com a pesquisa, o indicador de felicidade é elaborado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Economia e Estatísticas. Depois de Santa Catarina, o segundo estado mais feliz é o Rio Grande do Sul, com 13% de nota no ranking, e o terceiro é o Paraná, com 13,6%. Já na outra ponta da lista, da infelicidade, está a Bahia, com 24,7%, seguida por Alagoas, com 24,3%. Estados onde há menos oferta de postos de trabalho. Mas e para você? Existe alguma relação entre dinheiro e felicidade? É, não dá para a gente fantasiar e achar que sem dinheiro a gente é feliz 100%, a gente precisa do dinheiro sim, né? Como uma das entrevistadas ali falou, Margarete, né? Ela disse, ó, a gente precisa do dinheiro, seja para sair de casa e chegar em outro lugar. O que a gente não pode é virar escravo e querer sempre mais e mais e mais e viver em função dele, que aí é onde a gente fica só pensando nisso e deixa de lado o quê? O ser, né? Porque daí a gente só quer o ter.